Salve rapaziada, capeta chapa quente que tá na voz. Mano, tô boladão aqui com uma história de quebrada pra nós. Ficaram sabendo que no Parque Belém, ali perto da Celso Garcia, tinha uma menina chamada Bruna. Diziam que ela era uma jovem bruxa e estava sendo vista pela quebrada como uma maldição. Ela tinha apenas 15 anos quando morava com a sua avó e um cachorro chamado Totó. Bruna saía vendendo chás e porções para dores de cabeça, estômago e outros tipos de dores musculares. Dia 7 de fevereiro de 2002, Bruna estava indo vender suas porções para os vizinhos da comunidade onde residia. Ela usava um vestido longo e seu cabelo era encaracolado e suas botas de salto era sinistra, tá ligado? Sempre passava pelo mesmo lugar todos os dias da mesma hora que era às 8 horas da noite. E quando voltava para casa, Bruna sempre jogava uma das porções em uma árvore. Os vizinhos começaram a perceber esse comportamento estranho da jovem e começaram a questionar o porquê ela fazia isso. Após esse comportamento, Bruna ficava rindo à toa quando ia em direção à sua casa. Os vizinhos temiam e se perguntavam o que seria a maldição de Bruna. Até que um dia, na mesma rotina às 8 horas da noite, Bruna voltava para jogar aquela porção na árvore depois de um dia cansativo. Quatro meninos estavam esperando Bruna, preparando uma armadilha. Pegaram uma rede para pegar ela, até que conseguiram e deixaram Bruna presa sem conseguir descer ou se soltar. Deixaram Bruna lá e foram embora rindo e debochando da situação. Quando foi às 3 horas da manhã, Bruna já não estava mais lá dentro da rede. A única coisa que estava lá era 4 bonecos com roupas parecidas com a de João, Felipe, Rafael e Tiago. Quando eles chegaram no outro dia, pela manhã se depararam com a cena e ficaram totalmente perturbados. Tempo se passou e a vida desses meninos nunca foi a mesma. João se mudou para o interior, pois tinha a casa onde morava, desmoronou. Felipe havia morrido em um acidente de carro. Rafael se afogou em uma praia com a família. Tiago virou pastor, depois dessa maldição, acreditou que tinha sido obra do capítulo. Na vida deles, será? Bruna, ninguém nunca mais ouviu falar. E como ela saiu de lá? Bom, ficou um eterno mistério. Mas cuidado, você pode estar sendo vigiado por Bruna em qualquer lugar. Até a próxima quebrada.